Gente, quero aproveitar que todo mundo tá aqui na mesa e quero falar com vocês, tá? Sobre ontem. E eu não gostei do jeito que foi a brincadeira, entendeu? Tipo assim, você é diferente de mim e eu sou diferente de você e pensamos totalmente diferente. Eu jamais agiria do jeito que você agiu. Todo mundo brincou, você viu que o Pedro tava sozinho, a Thaís primeiro foi em mim, que eu também fiquei sozinha, porque eu tava na ponta, então era a primeira da brincadeira. E você foi diretamente no Pedro. Já brincou uma vez, mas voltou. Ok, foda-se isso. Mas aqui a questão que eu falei pra você, você não é minha amiga? Realmente foi um pouco na maldade. Você não é minha amiga. Você tem o seu momento, você tá sensível por todas as coisas que estão acontecendo, mas não joga esse peso pra mim. Não, você colocou a minha atitude de dançar no Pedro como se fosse errada, sendo que todo mundo tava fazendo isso. Sim, mas eu toco a brincadeira. Você pegou e falou, ah, porque você dançou nele duas vezes, porque tava todo mundo brincando. Você sim me colocou como errada. Sim, eu achei sua atitude errada. Eu vendo a situação, você na segunda vez, na primeira, eu vi, meu, foda-se, porque tá todo mundo aqui pra brincar. Só te fazer uma pergunta, na segunda vez, tinha uma pessoa na cozinha, outra na sala, e tava só eu e o Pedro? Não, tinha três aqui, mas eu tava ficando sozinha, aí a Thaís viu que eu tava sozinha e foi também. As meninas estavam onde? A Liza, a Thaís, a Thaís, a Thaís. Toda aqui, mas já tinha todo mundo terminado. Tava todo mundo, todos os meninos sentados. Mas você já tinha passado, já. As meninas estavam dançando. Você tava atrás da Thaís. Tá, meu amor, porque eu tava ali em pé. A Thaís foi dançar e você, eu fui dançar e quem tava faltando. Podia ser o Pedro, podia ser o Bruno, podia ser o Chá. Mas você entende que você já tinha passado? Tá, mas era uma brincadeira, uma perturbação. Mas você tá entendendo? Que misericórdia eu entendo. Era uma brincadeira, eu não fiz na maldade. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, eu não fiz na maldade. Só tô explicando, não vou perder minha energia. Se você acha que tá certa, continua. Muito menos eu, porque eu não tenho nem mais energia pra perder. Essa menina tá super errada, que não sei se ela fez pra me provocar, ou se é o jeito dela mesmo, ou se ela é muito infantil. Eu não sei o que acontece, o que se passa na cabeça dessa pessoa. Porque imagina se ela faz isso lá fora, com alguma amiga dela. Pô, não dá, né? Ai, que perturbação, preguiça, sério. Você se derruba sozinha. Ah, muito difícil eu me derrubar, você não me conhece. Ai, não. Se eu me derrubasse sozinha, eu já não estaria mais aqui. Tô super te conhecendo. Porque eu não estaria mais aqui, você não me conhece. Tô super te conhecendo. Você não me conhece. Não? Me derrubar, meu amor, já passei por muita coisa. Nada me derruba. Ah, eu ontem tava bem derrubada. Nada me derruba. Tava derrubada porque você é uma escrota que falou merda pra mim. Porque você é louca, você tem que se tratar. Porque você tem que se tratar. Você tem que se tratar. Saindo daqui vai direto pra um psicólogo, tá? Boa. Desequilibrada. Ela bateu uma neurose ali desnecessária por conta de insegurança. Não foi nada mais, nada menos que insegurança. Pra mim ela não existe mais dentro daquela casa. Pra mim ela é tóxica, sabe? Pra mim ela é hipócrita. Ela faz e ninguém pode fazer. Então assim, ela acha que ela é o quê? A estrela cadente. Desculpa, meu amor, mas o meu nome sempre é estrela. Dela não. Niga. Isso aqui é muito difícil. Eu sou que nem você. Eu me vejo muito em você. A gente é uma pessoa boa. A gente é uma pessoa impaciente que acontece as coisas. A gente é uma pessoa que a gente não gosta de demonstrar fraqueza no sentido de Ai, eu tô com ciúmes, ai eu tô apaixonada. A gente não gosta, eu não gosto. Porque isso me mostra fraca pra mim, no meu vero. Agora, um exemplo. Nenhuma das duas confessou nada? Foi só um bate-boca? De nada. De nada, de nada. Só perdi mais energia, que eu tô esgotada. Enfim, eu entendo a menina, entendo super. Não quero brigar com ela, não quero brigar mais com ninguém, tá? Sim. Mas você entende que pode sim eu estar com sentimento, mas no meu ego não quero admitir? Sim. Em nenhum momento, até hoje no café da manhã, que eu chamei todos pra conversarem e tal, eu não assumi que eu senti realmente ciúmes. A Thaís me mostrou isso com calma, com sabedoria nas falas e eu realmente enxerguei que foi ciúmes. E a Thaís é uma fofa, é uma grande amiga e, pô, ela também pode contar comigo pra tudo. E a Thaís fica acolhida, a gente tá aqui. Sim, é isso. Obrigada por conversar com vocês duas. Obrigada, tá, você é especial, viu?